Poeiraria Mirifica A maravilha da natureza, agora em cápsulas à sua disposição. Poeiraria Gold, utiliza extrato 100% natural e puro de Poeiraria Mirifica. Produzido com alto controle de qualidade, desde a matéria-prima até a embalagem de luxo. Poeiraria Gold, possui certificado de origem, provando ser a verdadeira Poeiraria Mirifica. Vários estudos indicam para a manutenção da saúde e beleza masculina e feminina. Acesse agora mesmo nosso site e conheça Poeiraria Gold. Comece a valorizar a sua saúde. Para a gente ainda não esqueça do pedaço. Legenda por Sônia Ruberti